Música Fala galera do Nerguely Club, beleza? Andrei Carbonaro, mais uma review pra vocês Vamos lá, hoje eu vou falar de uma novidade no mercado Nova marca de fumo, Cloud9 Muita gente já conhece, muita gente já deve ter fumado Quem tava aqui no evento de São Paulo, viu lá, conferiu o stand deles Eles estavam lá com um monte de fumo vendendo, o pessoal já provou, muita gente já fumou E é isso aí, vou falar então um pouquinho desse fumo O sabor que eu vou fazer review hoje é esse sabor aqui, My Lust Foi fornecido pelo Osnildo, do site de Arguile Obrigado Osnildo, e vamos lá Vou começar falando do nome O nome do fumo é My Lust, eu traduziria como Meu Desejo, alguma coisa assim, voltada pro lado Meio que sexual da coisa Tem até um simbolozinho de Masculino e feminino, né? Orientação sexual aqui Algo exótico, vamos lá, mais ou menos assim Eu acho Eu pesquisei lá no site da Cloud9 Tentei achar O que seria realmente o sabor E eu não consegui localizar nada Não sei se, acredito que por ser muito novo ainda o fumo Aqui não tem muita coisa Mas esse daqui é facinho de cifrar Vocês já vão ver agora no decorrer da review Então vamos lá, vou mostrar pra vocês como que é esse fumo Esse daqui é de 100 gramas, tá pessoal? Ele vem nessa latinha muito parecida com a da Starbucks Uma latinha bem apresentável Bem moderna Na latinha não tem muita informação sobre o fumo, tá? É aqui o nome Aqui em cima a marca Embaixo a marca Fala que fumar causa danos à saúde E mostra que é americano A fabricação desse fumo Não tem composição Não fala a quantidade de nicotina Essas coisas Igual alguns tem Nem dentro, nem fora da latinha Mas vamos lá Mostrar pra vocês como que ele vem Ele vem dentro de um saquinho, pessoal Ó Também tá escrito o nome da marca E aí dentro desse saquinho tem o outro Que vem o fumo Esse fumo, pessoal Ele é bem molhado, tá? Tem bastante melaço E a coloração dele é a padrão Corte médio É bem parecido com o Starbucks Pra quem já conhece E me agradou bastante O corte e o E o melaço dele O cheiro desse sabor, pessoal É blueberry Pra mim é Não tem nem o que falar É bem É bem fácil de decifrar É blueberry Assim como o sabor É o segundo rocha que eu tô fumando Desse fumo aqui Desse sabor E eu gostei bastante Então é isso aí, pessoal Ele vem nessa Nesses saquinhos aqui Guardar aqui Na latinha E vamos provar agora Beleza? Eu tô fumando no meu Carime Beast Tô usando um BR Made E três Coco Kings Tô fumando já faz uns 15 15 pra 20 minutos Mais ou menos Vamos lá Vou dar minhas considerações Bom Fumaça Bem legal É Quantidade boa Não é muito densa Mas me agradou bastante O sabor dele, pessoal Muito fiel ao cheiro E é o que eu falei É blueberry Não lembra nada Pra mim a não ser blueberry Quem já fumou blueberry da Miso É bem parecido Só que na minha opinião Com sabor um pouco mais realçado E com a qualidade um pouco superior A duração E tudo mais Eu não sou muito fã de blueberry Porque é muito doce Na minha opinião Eu acho muito doce Mas esse daqui me agradou Esse é o segundo rocha que eu tô fumando O outro eu fumei inteiro Tranquilo Eu não misturei com nada Fumei ele sozinho Quando eu fumo blueberry da Miso Geralmente eu faço alguma mistura Porque eu não gosto Eu acho muito enjoativo Esse daqui eu já não achei tão enjoativo Tá Então é isso aí, pessoal Eu acho que é uma marca Que veio pra agregar muito ao mercado Porque é uma qualidade muito boa Eu provei já outros dois sabores Tá E esse é o terceiro Os três que eu provei até agora Pra mim os três são sensacionais Muito fiel ao cheiro E muito fiel ao que ele apresenta Tira desse daqui que o nome não tem muito a ver com sabor Mas é isso aí Eu entrei lá no site da Cloud9 Lá tem 31 sabores Se eu não me engano Dessa marca Então assim Vai ter bastante opção Pro pessoal comprar E é isso aí Pra mim é um fumo muito bom Uma marca muito boa Dos três que eu já fumei agora Não tenho nada a reclamar E eu recomendo a todo mundo Quem não provou ainda Comprar e provar Assim que conseguir comprar Tá chegando agora Algo novo E é isso aí pessoal Sucesso Assim como outras marcas novas Que estão entrando De fumo Acho que só agrega pra gente Só melhora O nosso mercado No caso Nossas opções E preço né Maior quantidade Acho que Tendência é os preços Ficarem mais acessíveis Pra todo mundo A médio prazo É isso aí pessoal Se gostaram da review Deu curtir Se estão assistindo aqui no youtube Se inscrevam no canal Entrem na nossa página Do Arnigli Club No facebook E vamos lá Vamos compartilhar conhecimento Opiniões Quem já fumou Quem quiser deixar alguma opinião Aqui no youtube Ou aqui no facebook Pode falar Deixe seu comentário O que vocês acharam Desse fumo Dessa marca E é isso aí Até a próxima Obrigado pessoal Um abraço Quem tava lá no evento Em São Paulo Aqui no caso Em São Paulo Quem cheirar o sabor dele Ou fumar Já vai saber na hora Que é Cortar Caralho velho Corta O que você acha 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 que